Menino de Tranças, do fotógrafo Antônio Marcos, do meu xará Desses tempos de criança, você foi a pronta E eu gostava tanto, tanto de você Você esqueceu que eu lembrei da que a sua filha era corrida E eu gostava tanto, tanto de você Menino de Tranças, do meu xará Menino de Tranças, não quer me escutar O tempo passando, e eu só chorando Menino de Tranças, esqueceu de me amar Menino de Tranças, na sua esperança De um pobre rapaz Menino de Tranças, do meu xará 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 Obrigado.